Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Eu não combino com quem Vai exagerado Meu coração vem com defesa Quem sabe eu gosto é de beijo com o rosto de Elk e a... Lembra, lembra da gente no clima envolvente Mas o momento ficaram na mente Puro prazer, eu vou ser Banda de adolescente Demos isso, não é novidade, quando não se vê Esse é o que eu fiz para as meninas que gostam de ebola Então desce com a bunda, vai devagar Vai, vai Ei, me condena ao TV Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro, se eu suponho Dois mil eu vou Sobe a cara de ser graça É o que eu fiquei Paísa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto